Alô, é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia! Está no ar o SOS Guará. E começamos hoje com uma boa notícia para os maranhenses. É que a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a audiência pública que irá discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da SEMAR. Os novos valores propõem uma redução de 3% na conta dos consumidores residenciais e um aumento de 0,10% para as indústrias. Se aceitar a revisão das tarifas, será aplicada a partir de 28 de agosto. A SEMAR atende a 1,8 milhão de unidades consumidoras nos 217 municípios maranhenses. O SOS Guará recebeu denúncias de que os serviços de urgência e emergência da unidade mista do São Bernardo estão suspensos há algum tempo. Os pacientes reclamam que o laboratório também não funciona há seis meses e as instalações do hospital estão precárias. 4% da UDIF pra trocar minha entenda e não tem material no empreendedor. Onde é que eles não estão? Eles estão morrendo. Um monte de vagabunda desse, um monte de ladrão desse. Eu morrei para trabalhar para dar dinheiro para eles. São os pais de vagabunda. Eu devia chamar a Rosiane e esse prefeito lá na cara dele e partia com o dedo na cara dele. A cena já se tornou frequente na unidade mista do São Bernardo. Assim como esse senhor que não conseguiu atendimento, muitos outros pacientes reclamam da falta de médicos e do funcionamento da urgência e emergência da unidade. Deus me livre esse hospital aí pelos tempos, que é hospital, nem funciona. A gente traz uma criança já doente para cá e não consegue nada. Eu levei meu filho lá para o UPA. Aí para a gente marcar a consulta aí é a melhor coisa. Eles ainda ficam falando que não tem médico também. Aí para a gente ficar... Minha mãe uma vez quase morre aí. Foi uma briga para minha mãe entrar aí. Maior discussão aí. Por aqui também faltam medicamentos e equipamentos hospitalares. O laboratório que faz os exames está há quase seis meses sem funcionar. Vanusa está desde as 10 horas da manhã esperando para marcar uma consulta. Segundo informaram a ela, o atendimento só vai ser possível a partir de uma da tarde. E não há garantia de marcação. Para marcar, uma e meia para consultar amanhã, a partir de oito horas. E por que a senhora chegou tão cedo? Porque se não chegar cedo não marca. Muito complicado. Tem gente que está vindo de manhã, de madrugada para cá para conseguir marcar consulta. Porque não está conseguindo. Já Leonilson, que ficou internado 25 dias na unidade, diz que a infraestrutura da casa de saúde está precária. Ele chegou a ficar sem beber água por dois dias na unidade mista. Uma época que a água estava precária. Eu passei dois dias sem beber água. Para banhar, eu tive que pegar na cisterna a água. Paciente, para te ver, paciente. As portas embaixo, a parede, tudo dando lodo. Pai, se você quer um descaso, eu acho que não fechou, não sei nem porquê. Já são quase 20 anos sem nenhuma reforma. Do lado de fora da unidade, o mato toma conta de tudo. Lixo, vazamentos. Por aqui, nada lembra uma unidade de saúde. A nossa equipe foi recebida pela direção da unidade mista do São Bernardo, que, ciente das deficiências da casa, está esperando a Secretaria Municipal de Saúde resolver os problemas. Segundo Leila Oliveira, diretora da unidade, o processo de licitação já está em andamento para a aquisição de equipamentos e medicamentos. Mesmo sem funcionar normalmente, a urgência e emergência conta com o médico de plantão. A expectativa é que, a partir da semana que vem, os serviços voltem a funcionar com o mínimo de estrutura possível. Enquanto isso, os pacientes revoltados não podem ficar esperando. Já estou com quatro hospitales, não tem médico e nem tem material. Eu já fui comprar o material e não tem... Agora ninguém troca, porque não tem médico. Eu sou cearense, vivo há 40 anos no Maranhão, trabalhando noite e dia para pagar meus impostos, pagar minha água, pagar minha luz. Eu sou doente. Estou com dois anos de sondagem, fazendo a mão de arla. E estou com quatro dias andando no hospital, perigando para trocar minha sonda, que o doutor João Staudenorabé disse que trocasse imediatamente, que não vai dar infecção. E não tem quem troca, que eu vou embora para casa morrer. E o jeito é procurar atendimento em outro hospital. Não tem médico. Eu derrumei até o saber que estou morrendo e estou sem terminar. Isso é uma vergonha. A nossa equipe de reportagem flagrou o caminhão da loja SOS Madeiras despejando lixo em um terreno na cidade operária. Nas imagens você percebe que os funcionários da empresa jogam o entulho sem nenhuma preocupação. Eles chegam a varrer o chão da caminhonete e mesmo sendo flagrados numa ação criminosa, não se inibem com a presença da nossa câmera registrando tudo. O terreno já virou um grande lixão, trazendo transtornos aos moradores e ameaçando a saúde pública. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós, 3194-1980-9194-6774 ou envie e-mail para sosguará.tvguará.com Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em 3 minutinhos. Até já! Uma obra feita pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão para reforçar o encanamento e evitar o desperdício de água não resistiu e provocou alagamento em ponto comercial na vila Embratel. Os comerciantes estão indignados com os prejuízos causados pela obra mal feita pela CAEMA. Avenida dos Portugueses, número 50. Aqui, nesta pequena borracharia, a quarta-feira começou com uma surpresa desagradável para o Sr. Raimundo Alves. A sala onde ele faz os remenos dos pneus amaneceu assim, completamente alagada. Eu vim para cá já sete horas, vou deixar-me no colégio. Quando eu chego aqui, já está cheio de água, já não pude mais trabalhar. Água demais, não posso entrar por causa das máquinas. Ali é onde o remeno do pneu, o remerio está debaixo de água. Começou a tirar para fora já com a pessoa, porque não dá para trabalhar. Esse buraco é a origem de todo o problema. Segundo o proprietário da residência, ontem pela manhã, funcionários da CAEMA vieram aqui, resolver um problema e terminaram construindo outro. É que o cano, que é a água que escorria pela frente da residência, passou a escorrer nessa direção. Como vocês podem ver, a parede ainda está úmida. E a preocupação de Sr. Raimundo é que a parede inteira desabe. O problema do vazamento é antigo, dura cerca de três anos. Mas o dono da borracharia, por iniciativa própria, colocou um cano por baixo do piso e amenizou a situação. Mas agora, quando ele pensava que tudo estaria resolvido, piorou. E a preocupação do borracheiro se justifica pela resposta dada pela CAEMA. A CAEMA pediu 48 horas para vir fazer o serviço. Com 48 horas a casa já caiu, porque está na vaza, a parede toda a linha da casa. Como você vê a água ali, bastante água. Aí não pode esperar tudo, estou parado, então vai de casa ou não da casa. A produção do SOS Guará entrou em contato com a CAEMA, que vai mandar uma equipe até o local para averiguar e resolver o problema. A Secretaria de Estado de Gestão e Previdência e o Departamento Estadual de Trânsito, no Maranhão, reabriram ontem o prazo de inscrições do concurso público para 160 vagas em cargos de nível médio e superior. São 40 vagas para analista de trânsito, nível superior, e 120 vagas para assistente de trânsito, nível médio. Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 4.300. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de junho. Devem ser feitas através do site www.fgv.br-fgvprojetos-concursos-maranhão13. Dados da primeira vara de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher de São Luís, revelam que de 2008 a 2012 já foram concedidas 6.623 medidas protetivas a mulheres, mecanismo disposto na Lei Maria da Penha, que foi a própria Maria da Penha que esteve aqui em São Luís para falar sobre os avanços nas medidas de proteção às mulheres. A aparência frágil contrasta com o significado que ela representa para o país. Maria da Penha é nome de lei. Ela sobreviveu a duas tentativas de assassinato e lutou para que seu marido, um economista colombiano, fosse condenado pela agressão. Os ecos desta luta podem ser simbolizados na presença de tantas pessoas que vieram à Assembleia Legislativa para um encontro em homenagem a esta cearense. Pela primeira vez no Estado, a vinda de Maria da Penha à capital maranhense movimentou uma legião de movimentos sociais. O auditório Fernando Falcão ficou lotado, sem espaço para mais ninguém. Todos querendo ouvir o ícone da luta pela defesa das mulheres brasileiras. A vinda de Maria da Penha ao Estado é emblemática. Isto porque nos últimos quatro anos, mais de 6 mil medidas protetivas foram concedidas às mulheres maranhenses em situação de violência. Hoje é um marco importante para o Maranhão. A Maria da Penha foi um divisor de águas na história do combate à violência contra a mulher no Brasil. Nós temos hoje uma lei que é, inclusive, referência internacional. Tudo isso fruto de uma luta de quase 20 anos de sofrimento que ela teve. A Maria da Penha representa, sintetiza toda essa luta de enfrentamento, de repúgio à violência contra a mulher. Portanto, ninguém melhor do que ela para estar aqui hoje nos presenteando com a sua presença e para que possa, de fato, reforçar a importância que tem não só da mulher brasileira, mas de todos os brasileiros entrarem nessa luta. Durante o evento, os elogios eram grandes. Maria da Penha, um exemplo para todas as mulheres vítimas da violência doméstica. Uma guerreira, mas ela, com serenidade, resume o significado de uma luta particular que ganhou o status de uma guerra do país contra a violência e em favor das mulheres. Que sentimento a senhora chega aqui no Estado sendo aplaudida e também tendo o nome como um marco na história da luta contra a criação da mulher? Eu me sinto cada vez mais comprometida com essa causa. E cobrar dos gestores públicos, as políticas públicas que vêm para atender essa lei e dar conforto a essa mulher que precisa denunciar. Vamos ao intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com Thalita Bittencourt, que é fisioterapeuta e vai falar sobre o atendimento específico de grávidas. Não saia daí. Estante só. A cada dia o mercado de trabalho desafia os profissionais a se especializarem e buscarem e se atualizar para atender os seus clientes da melhor forma possível. Pensando nisso, surgiu o conceito de personal gestante, um atendimento de fisioterapia diferenciado para atender as necessidades específicas da mulher que está gerando uma nova vida. Fazem parte do programa o treinamento funcional adaptado, o pilates adaptado, exercícios aeróbicos, exercícios posturais, alongamento, massagem e muito carinho para as futuras mamães. O atendimento também se estende a um programa pós-parto, que se direciona a orientar sobre questões básicas, como a hora de amamentar e o retorno do seu peso de forma saudável e planejada. Para conversar conosco sobre este assunto, o SOS Guará convidou a fisioterapeuta e personal gestante Talita Bittencourt. Prazer em recebê-la aqui no SOS. Prazer é meu. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é esse conceito para o pessoal do estado do Maranhão que ainda não conhece, que talvez nem saibam que nós já temos esse serviço sendo oferecido aqui na capital. Bom, Mônica, o personal gestante é um profissional da área de saúde qualificado e ele vai trabalhar essa gestante como um trabalho individualizado. Vai fazer um trabalho individualizado somente para ela, naquilo que ela precisa. Então, ele vai trabalhar áreas como pelve, abdômen, que a gente pensa que durante a gravidez esses músculos não são trabalhados. Então, ele vai fazer, planejar, prescrever exercícios específicos para aquela mulher. Então, ele vai acompanhá-la desde o início até o final da gravidez, prescrevendo exercícios. Nós trabalhamos também muito com a parte de interação corpo e mente, porque a gente também trabalha a parte da estética, que é extremamente importante para essa mulher. A autoestima, né? Então, é um trabalho completamente individualizado, né? Esse trabalho também surgiu a partir da... Com a minha experiência, muitas mulheres me pediam, me perguntavam se eu não sabia de lugares que trabalhavam essa gestante com um trabalho individualizado, porque o que a gente vê são mulheres gestantes trabalhando juntamente com outros grupos, né? Então, já que essa fase é uma fase muito especial para ela, né? Então, ela queria um tratamento individualizado, um tratamento focado para ela. Diante disso, eu resolvi trazer para cá, para o Maranhão, esse trabalho de personal gestante. Sim, vou falar de uma coisa. Começou a gravidez, esse primeiro trimestre é sempre um momento mais delicado, um risco maior, né? De perda da criança. Então, é um momento da mulher se recolher um pouco, né? Na hora de uma atividade física mais intensa. Mas esse trabalho já pode ser iniciado mesmo a partir do primeiro trimestre? Esse trabalho já pode ser realizado. Claro que ela vai ter que ter uma autorização médica, né? E esse acompanhamento vai ser feito juntamente com o ginecologista e obstetra dessa mulher, né? Esse trabalho já pode ser realizado nesse primeiro trimestre, né? Claro que conservando-a sempre, né? Porque, como você falou, esse primeiro trimestre é um trimestre muito específico, muito delicado, né? Então, a gente vai trabalhar muito alongamento, muito trabalho de respiração, muito exercício postural, né? Trabalhos, exercícios que ela possa desenvolver sem afetar a criança e sem afetar a sua gravidez. Uma queixa muito comum, ó, à medida que a gravidez vai avançando e a gente vai ganhando um pouquinho de peso, é aquela dor na lombar. Isso tem jeito através da fisioterapia? Com certeza, né? O personal gestante vai trabalhar muito isso, né? Essa dor lombar, que é uma das maiores queixas das gestantes, é essa dor lombar, esse peso de membros inferiores, o inchaço. Então, tudo isso a gente vai trabalhar através dos alongamentos, através dos exercícios de fortalecimento, porque essa pelve, ela fica muito suscetível, esses músculos da pelve, eles ficam muito frágeis, né? Então, a gente vai trabalhar esse fortalecimento, esse alongamento e ela vai conseguir melhorar essas dores lombares. E também esses músculos da região pélvica, para a mulher que faz a opção por um parto normal, é importantíssimo, né? Que ela esteja pronta também nesse sentido, que ela se sinta segura naquela hora. Com certeza, esse trabalho também foca muito isso, foca para aquelas mulheres que optam por um parto natural, né? Então, esses músculos da pelve, eles sempre têm que estar bem trabalhados, para que se ela optou por fazer um parto natural, eles têm que estar bem fortalecidos. A mulher também, já durante a gestação, tem que se preocupar se ela tem um desejo, deve, muito mais saudável para ela e para o bebê, amamentar quando a criança nascer. Também há uma preparação nesse sentido? Com certeza, a gente também faz esse trabalho de educação da amamentação, né? Porque o que a gente vê são as mulheres amamentando de qualquer forma. Isso também influencia na questão postural, nos exercícios posturais. A gente vai orientá-la como ela vai fazer para amamentar, como ela deve proceder com o seu seio, como ela deve proceder com a criança, posicionamento, tudo isso a gente vai orientá-la. E há uma busca também desenfreada, né? Da mulher que acaba de ter o filho, talvez até por uma pressão midiática e cultural, que a mulher esteja sempre linda, maravilhosa. A gente viu recentemente agora fotos divulgadas na mídia da Gisele Bitt, que acabou de ter o segundo filho, né? A Vivian já é o segundo filho dela e ela está, após quatro meses, com um corpo maravilhoso, de uma barriguinha enxuta de uma adolescente. Gente, isso não é o padrão. É uma exceção que vem muito em função da parte genética dela, que é maravilhosa, da disciplina que ela tem. De uma mulher que sempre cuidou da saúde, não só do corpo, mas da saúde, né? Ela é uma referência. O que você diz para essa mulher que tem tanta pressa em voltar o seu peso diante da gravidez? O que eu posso dizer para ela é que ela tenha calma, né? É a única coisa que eu posso dizer. Por quê? É como você disse, o organismo, cada organismo é diferente, né? Então, mesmo nesse trabalho, mesmo que a gente trabalhe com gestantes em geral e com mulheres, cada organismo é diferente um do outro. Então, cada um vai se adaptar a essa gestação de uma forma diferente, né? E o retorno também vai ser a mesma coisa. Ela trabalhando esses exercícios, trabalhando também a questão da beleza, da estética, mas cada um tem o seu momento, né? E isso também depende muito do trabalho que vem antes, né? Do trabalho que vem antes. Se ela conseguiu se exercitar, se ela conseguiu todos os seus objetivos, mesmo durante a gravidez, para que isso ela tenha um resultado maior depois do parto. Eu preciso falar rapidinho da função terapêutica, dessa massagem que você oferece. Não só no caso de mulheres que têm um inchaço, né? Para amenizar esse inchaço, mas também até para ela relaxar, que ela está ali vulnerável, ela fica ansiosa, ela já quer ver a cara do menino, enfim. Tem jeito, a massagem ajuda também em todos esses aspectos. Com certeza, como eu já falei, a gente faz um trabalho de interação corpo e mente, para que ela relaxe, né? Para que ela consiga tirar o foco um pouco da gravidez. A gente trabalha relaxamento, trabalha alongamento, com uma música terapêutica, né? Então, todo esse trabalho também é feito para que ela fique um pouco mais calma. Ok, obrigada pela sua participação. De nada. Acho que agora é uma grande ferramenta que a mulher gestante maranhense tem agora ao seu alcance. Obrigada a você pela companhia. O SOS Guará volta amanhã, a partir das 6 da manhã. Para fazer denúncia, basta ligar 3194-1980-9194-6774 ou envia e-mail para sosguará.tvguará.com Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho